O nosso corpo é só nosso, não pertence a mais ninguém, a gente não precisa da aprovação de ninguém, a gente só precisa ser feliz. Júlia e Carmen ajudam você a melhorar sua autoestima, encontrar sua melhor versão e combater os padrões pré-estabelecidos. Esses padrões estão tão arraigados em nós que acabam nos gerando frustrações, complexo de inferioridade, enfim, muitos danos para a nossa saúde emocional. O amor próprio e a aceitação fazem parte de um processo muito demorado, cheio de altos e baixos, mas só de a gente imaginar viver uma vida sem julgamentos, livre de se importar com as opiniões alheias, da crítica e sendo mais gentis com a gente mesmo, dá uma sensação muito maior de liberdade, né? Estilo Próprio, segunda temporada. Estreia dia 7 de maio, às 7h30 da noite. Estilo Próprio